Eu vou ler pra vocês o poema que deu nome a este meu livrinho. Mais respeito, eu sou criança. Prestem atenção no que eu digo, porque eu não falo por mal. Os adultos que me perdoem, mas ser criança é legal. Vocês já esqueceram, eu sei, por isso eu vou lhes lembrar. Pra que ver por cima do muro, ser mais gostoso escalar? Por que perder tempo engordando, se é mais gostoso brincar? Por que fazer cara tão feia, se é mais gostoso sonhar? Se vocês olham pra gente, é chão o que vem por trás. Pra nós, atrás de vocês, há o céu, há muito, muito mais. Quando julgarem o que eu faço, olhem seus próprios narizes. Lá, no seu tempo de infância, será que não foram felizes? Mas se tudo o que fizeram já fugiu de sua lembrança, fiquem sapendo o que eu quero. Mais respeito, eu sou criança.